Um prata com gostinho de ouro e a chinesa foi o prédio que ela vinha atrás e graças a Deus a gente está levando para casa um ouro, uma prata e essa prata com gostinho de ouro Cansativo, Felipe? Bem cansativo, foram oito tiros, três de quatrocentos, dois de cem, três de duzentos, mas valeu a pena a gente sabia que quem errasse menos ia levar a prova e a chinesa ganhou por três centésimos mas é uma boa adversária, tem que respeitar também, porque ela vem de muito tempo já ganhando as provas e foi bom, está ótimo para a gente, é isso